Salve, 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 salve. Teve aquela história toda lá da Tata São Paulo, 2003, tudo. Aí no começo eu não queria muito, porque era uma coisa negativa que eu tinha feito e tal, mas depois eu falei, ah, o Love ainda não tem no meio do futebol ainda, só tem na música, então vamos adotar esse nome aí, então já juntou tudo ali, já juntou junto com a música do Buxa. Aplausos 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 Fute! 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 A raça é rei! Oooo! Ooooo! A raça é rei! Ooooo! Raça rúvio negra, ele sou! Eu sou na raça eu sou! Eu sou na raça eu sou! Eu sou da Rádio, eu sou da Rádio, eu sou da Rádio, eu sou da Rádio. Eu sou da Rádio, eu sou da Rádio, eu sou da Rádio. Eu sou da Rádio, eu sou da Rádio, eu sou da Rádio. Eu sou da Rádio. Eu sou da Rádio, eu sou da Rádio. Eu sou da Rádio, eu sou da Rádio. Eu sou da Rádio, eu sou da Rádio. 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 Música 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 Eu tive seis meses aqui só. Só que agora eu tenho quatro, cinco, não sei quantos anos eu vou ficar aqui. Se puder morrer aqui, eu quero morrer aqui. Porque eu sou flamengo de coração, amo muito esse clube e pra mim é um prazer vestir essa camisa, chegar dentro de campo e correr e trabalhar, porque eu sei o que as pessoas de fora, quando vão lá torcer, eu sei que as pessoas passam, porque eu passei por isso, porque eu sou torcedor. E eu quero entrar pra história desse clube aqui. E eu vou entrar, porque eu vou conquistar títulos, e títulos importantes pro Flamengo, tá? Que emoção. Só eu sei aqui o que tá passando dentro de mim. Todo mundo que esteve envolvido comigo até hoje, sabe o que eu tô passando, sabe a força que eu fiz pra estar aqui, sabe como eu desejei isso, como eu lutei pra isso. Então pra mim é um prazer muito grande. E agora é só love, só love, e o love é do Mengão. Obrigado. Ah, rapidinho. Há uns três meses isso aqui, né? Tem três meses mais ou menos. Novembro? Novembro. Tem uma assinatura minha numa camisa aqui. Essa camisa aqui era do ano passado. Tá dentro, tá na parte de dentro. Me pediram pra fazer isso e eu fiz. Não sabia se ia acontecer ou não. Eu já sabia. 30 de 11 de 2011. Só que eu assinei, nem sabia se eu ia vir pra cá hoje, se ia estar aqui hoje. Mas eu assinei a camisa sem saber se ia estar aqui. Hoje eu tô aqui. E aqui, ó, eu já sabia que eu ia vir pro Mengão. É a sua camisa, é? Eu tenho certeza que eu vou encontrar o mesmo ambiente que eu encontrei no último 2010. Um ambiente de alegria. Todos os jogadores se gostam. São unidos. Eu acho que dessa vez não vai ser diferente. Então, eu quero estar lá com meus nossos companheiros. Eu sei que quando chegar... Acho que eu vou dar uma força a mais aí pro meu time. Vou ajudar meu grupo de alguma forma. Então, acho que isso dá um ônibus a todos. O pior ambiente de Flamengo sempre foi bom entre os jogadores. Às vezes se cria algumas coisas. Acho que o que se tratar de Flamengo não se tem que criar. Olha, a gente chama uma boa equipe. Como temos hoje, né? A única diferença que eu acho é que quando eu estava aqui, a equipe é um pouco mais diferente. Então, um pouco, tinha mais jogadores que se tivessem jogados. Hoje, tá bem desclado. Tem jogadores diferentes e jogadores novos. Acho que isso aí vai dar muito certo. Porque jogadores diferentes vão querer jogar. E a garotada também vai ter dificuldades todas aí pra poder ajudar os jogadores mais velhos. Mas, cara, deu certo em 2010. E vai dar certo em 2012 também. E eu já nunca tive problema de ser um jogador de referência na frente. Olha, acho que... Chegou a hora do Flamengo ser campeão da nova, da tentadora novamente. 2010 era um momento perto. Infelizmente, não aconteceu. O quarta-feira foi um jogo de bola. Eu torcii muito. Como eu tinha vencido, realmente, assim, que eu tinha certeza que nós vamos vencer. E qualquer clube, até no Vasco. Como é que foi isso que você... Não tô dirigindo, né? O que você falou. Eu falei que eu jogaria até no Vasco. Me perguntaram se eu jogaria algum tipo de grego no Brasil. Eu falei que sim. Jogaria algum tipo de grego no Brasil. E a pessoa me perguntou, perguntou novamente. Você jogaria no Vasco? E eu respondi que eu jogaria qualquer tipo de grego no Brasil. E eu tenho que ver. Eu te vejo aqui. Agradecemos a presença de todos e agora vamos fazer a apresentação do Wagner Lobo para a torcida. Todos são convidados. Muito obrigada a todos pela presença. Agradecemos a 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 presença.